Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai. O vídeo de agora é um ACP e uma oficina de criação de personagens, e eu vou criar uma teoria aqui, ou debater com vocês uma teoria de como se criar personagens através de gráficos, né? Ou de leitura de gráfico. Eu vou usar os gráficos do Covid por apoio e tal, mas sem relacionar a ele. Eu vou explicar um pouco como significam os gráficos, o que significam espirais, como você pode elencar características através da leitura e da criação de gráficos para você fazer fluxos, fluxos de ascensão e descendência em um personagem junto às suas características, né? Mas é uma coisa bem teórica que eu vou fazer aqui, eu não sei se vai ficar bom. Mas vamos lá. Então, gravando a tela aqui, temos aqui um gráfico, por exemplo. Esse gráfico aqui começa do zero e vai até um certo pico, esse pico número aleatório pode ser... O número aleatório é o tempo, a quantidade de tempo que leva para ele chegar num número aleatório. Esse número aleatório vai ser a quantidade e a qualidade vai ser aonde você define que é o melhor local dentro dessa curvatura. Então, por exemplo, se você dizer que a melhor qualidade é a qualidade zero, ou quando ele está mais abaixo de uma espiral, então a qualidade está alocada ali. Se você disser, ah não, o personagem tem que ter uma qualidade alta, então no topo da cadeia é o lugar onde a qualidade é mais ascendente. Então, temos a quantidade total, a quantidade total é representada por toda a reta, e toda a reta é uma espiral, você tem que imaginar o seguinte, ó. Começou aqui, é o vale, o vale, o ponto mais baixo da espiral. Subiu até certo ponto, é a média. Subiu até o limite, é o topo. Desceu, volta para a média. A média é o ponto zero, é o ponto de equilíbrio. E desceu até onde começou, desceu até o vale. Então, para você criar uma espiral, você vai ter o ponto mínimo, o ponto máximo, e a média, onde que é o ponto de equilíbrio desse gráfico. E todo o gráfico vai ser uma espiral. Pode-se pegar, por exemplo, a idade do sol. O sol, ele nasce, ele tem uma quantidade de energia X, que é a quantidade máxima de energia. Ele vai gastando essa energia, ele vai gastando essa energia, ele tem o seu brilho máximo, que é o topo do sol, e a mediana dele é a quantidade média de energia que ele tem. E quando ele entrar em decadência, ele vai gastar toda a outra energia que ele tem. A velocidade que se cai o gráfico, aí já é mais aleatório. Você pode pegar, por exemplo, um gráfico em ascensão, ou você pode pegar um gráfico em decadência. Quer ver? Deixa eu ver um gráfico em decadência aqui. Aqui, por exemplo, você pode pegar um segmento do gráfico em barras, é mais fácil você pegar um segmento do gráfico. Se pegar esse segmento aqui, 16 até dia 30, aqui você pode ver que dura uma semana, mais ou menos, você pode pensar na vida do sol. Aqui, a ascendência, o ponto onde você começa como início do gráfico, que é o ponto mínimo, o ponto máximo dando aqui no limite de 21, no caso, digamos, pense assim, na idade do sol, ou na idade da... no ponto ascendente dessa qualidade, e o ponto mínimo, onde ele retorna à base dele, se na mediana, a energia dele no decorrer disso aqui, a energia média dele, e a completude da soma de todos os elementos, do baixo ao mínimo, a quantidade total da vida dele. Você pode pensar num personagem no seguinte sentido. Você pensa que ele nasceu, então ele tem uma potência ali a ser gasta, essa potência vai ascendendo, ele entra no seu ápice, esse ápice pode ser alencado em características qualitativas, por exemplo, ele entra no ápice físico, esse ápice físico pode ser por volta dos 30 anos, aí depois disso ele pode manter um equilíbrio, uma estabilidade, estagnar, e depois ele começa a descender no ápice dele, e o quanto ele vai bater no ápice dele, aí já não se sabe. Ele pode manter uma grande estabilidade e descer com tudo, que a variação seria a morte, a decadência completa do físico dele. Ou seja, varia do quanto essa qualidade se sustenta, de acordo com a quantidade. Se a quantidade de vida dele for não suficiente, para manter a qualidade dele de ápice, ele vai decaindo. Se a qualidade de vida dele zerar, essa curvatura vai numa reta, uma reta reta mesmo. Ela não tem uma reta horizontal, uma decadência horizontal, mas ela tem uma decadência vertical. Sabe por que isso acontece? E aí que tal ponto. Toda espiral, você tem que imaginar infinitas espirais. Um personagem é composto por infinitas espirais. Eu ia usar o exemplo de cozinhar, por exemplo. Quando você aprende a cozinhar uma coisa, você não esquece mais que você vai cozinhar. Então você mantém uma estabilidade e uma estagnação numa linha. Essa linha reta vai durar eternamente até que você esqueça como cozinhar. Então, essa linha vai ser sustentada por uma outra espiral, que é uma espiral de memória. Essa espiral de memória vai ser sustentada por uma outra espiral, que é uma espiral de, sei lá, de não lesão física, porque a memória é uma coisa física. Essa outra espiral é também orientada por fatores emocionais, por fatores hormonais, por fatores ambientais. Você pode saber cozinhar no lado sombrio do negócio de saber cozinhar, mas você só vai pôr de prática o fato que você sabe quando você cozinhar de fato. Então, por mais que você saiba, você só vai dizer na prova que você cozinha quando você efetivar o ato. Então tem toda essa pequena variação do que significa um personagem no seu ápice. Esse ápice é sustentado por inúmeras outras espirais que também estão espiralando e também estão interagindo com a própria realidade complexa do personagem. Então, se o cara sabe cozinhar, ele sabe cozinhar porque ele tem a memória, ele sabe cozinhar porque ele tem os ingredientes, ele sabe cozinhar porque ele tem o meio adequado, que é o contexto adequado. Então é uma metáfora que eu uso para definir um personagem, para definir também pessoas. Quando você, por exemplo, pensa no seu computador, do que ele é feito. ele tem uma agregação de pessoas que fizeram os componentes. Por exemplo, você não consegue fazer o seu computador sozinho. Alguém minerou o metal, alguém transportou o metal, alguém minerou outros componentes e transportou os componentes, alguém purificou e tornou a forma do componente na forma que ele é agora, tipo uma chapa de metal, um vidro, um acrílico, ou um silício. Alguém fez a tecnologia, alguém transportou o alimento para alimentar esse cara que fez a tecnologia, alguém plantou o alimento, alguém colheu o alimento. Enfim, a cadeia da complexidade é uma teia onde tem infinitos pontos. Esses infinitos pontos estão interconectados e eles dão a realidade como ela é. É como se fosse a média de energia do gráfico geral. Você pensa numa teia quadridimensional ou pluridimensional, onde todos os pesos se equilibram. Então, quando você cria um personagem, você cria um personagem na finalidade. A finalidade dele nada mais vai ser do que a quantidade individual que ele tem. Essa quantidade individual é respaldada por outros inúmeros gráficos que compõem a relação dele com o meio. Por exemplo, se o personagem tem um bom físico, que adianta ele ter um bom físico se ele não tem alimento? Que adianta ele ter um bom físico se ele não tem um tênis para correr, para manter a qualidade de corrida dele? Que adianta ele ter um bom físico se ele não tem um treinamento, um treinador, um professor? Esse professor também teve professores, esse professor teve pais, esse professor teve uma casa. Quem fez a casa do professor? Quem construiu o ambiente, o habitat desse professor? O habitat, no caso, do ponto específico da reta, que é o do nosso corredor. Então, esse ponto específico, você dá um micro, um ponto específico micro, você dá um zoom nele, e o macro dele, é um macro onde tem inúmeras outras gráficos, inúmeras outras espirais, inúmeras outras ascendências e descendências que se equilibram junto da realidade dele numa teia complexa, que é sempre muito, muito, muito gigantesca, que respaldam todas as realidades, todas as características, todas as qualidades, e tudo aquilo que ele é dado como existente, o conceito. O conceito é baseado em todo o alfabeto, o alfabeto é a existência como um todo. Então, temos isso em um personagem. Quando você cria um personagem, você cria um ponto de qualidade dele, e uma qualidade é um ápice, ou um vale, você sempre escolhe se é um vale, ou se é um ponto, por exemplo, uma qualidade poderosa, é uma qualidade dele ter uma grande concentração. A concentração é não ser afetado por barulho, ser afetado por alguma coisa que afete a percepção dele no momento. Então, ele está sempre no vale. Mas, se ele tem uma qualidade que precisa estar no ápice, por exemplo, a qualidade de ser uma pessoa esforçada. Então, você coloca essa qualidade como se ela estivesse no ápice. Se ela está no vale ou no ápice, não faz diferença. Porque o vale ou ápice são meio que lados diferentes da mesma moeda, sabe? Então, você escolhe onde a qualidade está alocada, e essa qualidade é representada em uma espacialidade, e dentro de uma certa quantidade. Se ele tem uma quantidade, ele é afetado por N outros gráficos, por N outras retas, por N outros momentums, por N outros momentos, onde isso aqui interfere na realidade dele, o gráfico dele fica bamboleando. São como se fossem pequenas microespirais dentro de uma macroespiral. Essa macroespiral é a realidade, a realidade interagindo com inúmeros outros fluxos e inúmeras outras espirais, que também tem as suas próprias espirais, que são co-dependentes e co-originadas com todas elas. A teia da realidade. Então, um personagem é esse ser complexo, um personagem é esse ser que está inserido dentro de relações quase infinitas. Eu estou usando gráficos para interpretar personagens, isso é extremamente bizarro, eu sei. Então, é uma coisa de usar a matemática, usar estatísticas, usar probabilidades para você qualificar momentos dentro de uma característica, dentro de um conceito, para você pôr vales... Ah, que legal! vales topos e decadências dentro de um gráfico. Por exemplo, aqui temos um personagem em descendência do seu grau físico e um personagem em ascendência. Aqui nesse momento, como eu estava dizendo, ele sabia cozinhar por N outros motivos que o impactavam e que o deixavam ter uma estabilidade na cozinha. Então, aqui se você for ver, tem variações, porque nenhum prato de arroz que ele cozinha é igual ao anterior. Então, sempre vai ter micro variações e micro espirais dentro de uma espiral. Assim como um rio não passa duas vezes pelo mesmo oinho, alguma coisa assim, um prato de comida é diferente em cada instante. E você só pode medir ele no presente, você não mede ele no passado, você não vai usar a estatística dele. Só porque esse prato de comida for ruim, não quer dizer que o próximo seja pior ou que o próximo seja igual. O próximo pode ser um outro momento da realidade e ele vai estar num outro ponto do gráfico, num outro ponto de realidade do personagem com uma outra interação. Aqui é um prato novo, um prato com maior estabilidade. Aqui é um prato novo, um prato com certa estabilidade. Aqui é que ele cozinhou mal por algum momento, um ficou no ponto arroz, ele estava emocionalmente instável, ele estava com ingredientes ruins, ele acabou de bater o carro, estava com a mão quebrada ou alguma coisa assim, entendeu? Isso num personagem, só para vocês entenderem. Quando vocês podem pegar, por exemplo, um contexto mais extrapolado, mais complexo de personagens, entre vales e picos, é como se fosse, como eu falei, uma espiral está interligada dentro da outra e tem uma espiral que engloba a outra, então tem uma espiral maior. Assim como o Sol, por exemplo, o Sol é englobado por uma galáxia e você é englobado pelo seu meio e a galáxia é englobada por um contexto, um conjunto de galáxias. É só para extrapolar, por exemplo, você é um indivíduo que é englobado pela sua casa, que é englobado pelo seu professor, que é englobado pela sua árvore genealógica e pelas suas relações de passado, presente e futuro e pelas suas pulsões, pelas pessoas com quem você se relaciona. Todos os detalhes com quem você se relaciona na teia deixam você em um resultado diferente, seja de humor, seja de cognição, entendeu? As coisas decaem em volta, decaem em volta. Elas sempre estão nessa zona de equilíbrio, nessa zona de transição entre a materialidade e a imaterialidade, entre a objetividade e a subjetividade. Então o personagem é sempre esse complexo. O que eu mais posso dizer? Posso falar um pouco da minha área da filosofia, por exemplo. A filosofia, ela teve uma grande ascensão e ela estagnou. Ela está numa área destagnada. Os filósofos, literalmente, eles ficam dentro do berço, para dizer a verdade. Em vez de eles saírem do berço para novamente tentar uma nova ascensão, eles estão estagnados. A área está estagnada. Eles têm pequenas variações, mas eles mantêm um... Eles não passam aqui, por exemplo, digamos nessa mediana aqui. Eles não passam a mediana. Eles nunca chegam ao topo da mediana. Eles estão estagnados aqui, nesse topo, com altos e baixos. Eles estão nessa espiral. Como é que se faz um filósofo sair dessa espiral? você desmonta o berço e carrega ele nos ombros. Não quer dizer que você vai abandonar os outros filósofos, mas sim que você vai pegar esse cara aqui que começou na ascensão, vai pôr ele no ombro e vai carregar ele para cima para você ganhar um novo ponto de ápice. Para você deixar isso aqui na mediana e esse aqui como origem, como ponto inicial, e ter um ponto final. Esse ponto final, aqui nesse gráfico, ele vai ser, por exemplo, esse ponto aqui, esse ápice. E aqui, digamos, quando a humanidade deixou de existir e entrou em decadência. Então aqui é o último filósofo que morreu e não tem mais história ou que perdeu a cultura. Entendeu? Em tudo que você vê em gráficos, você pode interpretar na realidade. Você pode interpretar tudo em gráficos. Tudo em espirais de ascensão e decadência. Com grades, com medianas e com grades de ascensão. Por exemplo, você ultrapassou esse pico aqui. Você pode manter esse pico. Ou não, você pode decair. Mas aqui, como você vê, a tendência é cair e voltar no pico. O pico está por enquanto já quebrou essa mediana. Essa mediana já foi quebrada. Então pode ser que essa próxima mediana seja quebrada. E aparentemente a tendência é de quebrar. Porque ela está em ascensão. Que nem eu falei, você nasceu ou a pandemia nasceu. No caso, aqui não estão falando de pandemia. Ela está evoluindo e ela vai entrar em decadência. Assim como você pensar na pandemia não como identidade, mas como existência civilizacional. A civilização teve uma pandemia e ela tem outra pandemia aqui e ela tem outra pandemia aqui e a civilização foi evoluindo. por exemplo, essa aqui é uma pandemia onde muita gente morreu, por exemplo, porque não tinha tecnologia, não tinha médico, então a mortalidade era muito alta. A mortalidade agora é muito menor, digamos, nesse personagem, nesse contexto de cenário do personagem, onde por ele ter meios científicos, a mortalidade nessas relações de espirais é diminuída, é apaziguada. E conforme a tecnologia avança, menos mortes podem ocorrer. só que a civilização também pode entrar em decadência, no sentido de que ela saturar, ela entrar no equilíbrio ou ela entrar em decadência. Pode ter um grande cataclisma. Então a ideia é você ter uma civilização que consiga manter sempre em ascensão e manter uma estabilidade e controlar a sua queda. Você pode cair de maneira abrupta ou você pode cair de maneira coordenada, de maneira em arco. Você pode ter um arco de queda. Um arco de queda é muito mais saudável do que uma queda abrupta e uma queda vertical. Então digamos que os dinossauros tiveram uma queda vertical. Digamos que outros seres vivos tiveram uma queda vertical. A humanidade está migrando para uma queda vertical. Por exemplo, se mudar o clima, a gente tem... Digamos que a gente chegue a um trilhão de pessoas. Sei lá, muita coisa, mas melhor, uns 15 bilhões de pessoas. Cheguei a esse lápis do gráfico. 15 bilhões de pessoas. Troca esse número por 15 bilhões de pessoas. E daí tem uma queda abrupta e morre... Como vocês podem ver, morreu metade. Morreu 7 milhões de pessoas. Bilhões de pessoas. Então, o ideal seria que essa morte aqui não fosse abrupta, mas sim que fosse uma morte distribuída. Ou seja, fosse um grande arco onde a decadência da civilização fosse controlada. Geralmente, as decadências são decadências verticais. Elas são bem rápidas. A ascensão, normalmente, é lenta. A decadência, que é o equilíbrio, é quando quebra. E quando quebra, ela desce. E desce muito rápido. Então, é mais ou menos essa ideia. O porquê que desce muito rápido? Como eu falei, o gráfico não está isolado. Você tem que pensar em inúmeras outras espirais que estão interconectadas a essa. E essas espirais que sustentavam a habilidade ou a característica específica, por exemplo, a característica de ter 15 bilhões de habitantes, é sustentada pelo meio ambiente. A espiral do meio ambiente ruiu, ela vai levar junto a espiral dos humanos. Por exemplo, acaba a água no mundo, a água está poluída, vai morrer muito rápido a gente. Então, a espiral da água foi quebrada. A espiral da água é dependente de uma outra espiral. A espiral, sei lá, da rotina magnética do campo magnético do planeta ou da radiação que é exercida pelo Sol. Se a radiação aumentar e a água começar a evaporar e a temperatura aumentar, então você perde o equilíbrio que é a zona espiralada mediana que mantém a espiral em harmonia com ascendências e topos muito harmônicos. Quando ela decai, quer dizer, se ela passar de uma certa reta aqui, quer dizer que a vida extinguiu. Ou seja, você tem aqui uma espiral. Digamos que a existência humana esteja nesse bloco aqui nesse quadrado. A existência humana está bambiando, ela desce, ela acende, ela desce, ela acende, acabou a água no planeta, ela desce para baixo. Aí teve uma extinção em massa. Então, você pode ler a existência como um gráfico, você pode ler a filosofia como um gráfico. Como eu falei, ela pode ter começado aqui nesse parâmetro, aqui temos uma evolução filosófica ou uma evolução tecnológica, ela vai avançando, aí ela pode novamente decair. Tudo na existência tem ascendência e decadência. Nada é permanente, tudo é uma espécie de espiral. É uma espécie de equilíbrio. Entende? Então, você localizando esse equilíbrio nas características dos personagens, localizando esse equilíbrio nas potências dos personagens, você consegue ter inúmeros gráficos, faça inúmeros gráficos, com inúmeras características, e o quanto eles interferem um no outro para elencar o indivíduo. O indivíduo vai ser a soma de todos eles e vai ser essa espiral que vai se circundar no meio. Mas a espiral que vai circundar no meio ela é contida e sustentada por inúmeras e infinitas espirais que definem e sustentam a qualidade ou a quantidade ou, enfim, a harmonia desse indivíduo, desse personagem. Então, se você pensar num personagem dentro de um gráfico de espiral, ele pode ter momentos, por exemplo, aqui ele está muito feliz e aqui ele está muito triste. Ou por que ele foi da felicidade para a tristeza? Por causa de algum evento. Então, você vai pontuar esse evento dentro do gráfico. Esse evento é uma espiral paralela que teve uma reação diversificada e causou uma declinação, uma descendência. Quando essa descendência caiu, ela puxou a alegria do personagem para baixo e ela ultrapassou a linha da alegria e aqui é uma linha de tristeza. Esse bloco aqui é o bloco da tristeza, esse bloco acima é o bloco da alegria. Então, você pode, literalmente, qualificar sentimentos e qualificar características e qualificar sensações ou qualificar potências ou em outras coisas de acordo com a leitura de um gráfico também. Então, esse é um gráfico. a criação de personagem é a base inspirados em gráficos. E se você é da matemática, acho que você vai adorar isso porque isso dá uma complexidade imensa de interconexões em gráficos e de influências em gráficos. Por exemplo, o gráfico da COVID, ele aumenta, opa, de novo, o gráfico da COVID, ele aumenta devido a circunstância de governo, por exemplo, de você não ter isolamento social. Se não tem isolamento social, que é um outro gráfico, que é um outro, quanto menos isolamento social você tem, é um gráfico de ascensão de mobilidade social, de mobilidade de pessoas, ele leva junto para cima o gráfico de quantidade de pessoas contaminadas. Então, se você tiver uma descendência da mobilidade social, ou você pode, como eu falei, é a mesma moeda, você pode dizer que a ascendência do isolamento social é a descendência do casos. Ou você pode dizer que a descendência do isolamento social é... Bom, deixa eu pensar nisso. A ascendência do isolamento social, ou seja, quanto mais isolamento social você tiver, menos casos de COVID você tem. Ou você pode pensar invertendo que quanto... a descendência, ou seja, quanto mais... menos isolamento social você tiver, ou seja, quanto o gráfico estiver apontando para baixo do isolamento social, mais vai acender os casos de COVID. Então, tem um equilíbrio, uma causa e efeito, uma influencia na outra. Uma descende, outra aumenta. Uma diminui, a outra aumenta. Então, sem ter esse esquema, esse jogo de mão dupla, né? Uma descende, a outra aumenta, uma... enfim, uma baixa e a outra aumenta. Uma... Eu não sei a palavra, né? Tem as palavras de gráfico, quanto você tem um pico, esse pico vai diminuir e conforme ele diminui, outra coisa vai aumentar. E conforme essa outra coisa aumenta, essa coisa descende. Fica nesse jogo, nesse jogo infinito de influência. Influência e aficção. Isso é realidade. Influência e aficção. Tanto no COVID, causa e efeito, quanto no sentido de constituição de personalidade, por exemplo, uma pessoa que é agressiva, ou uma pessoa que é inteligente, onde a inteligência se torna inteligência. Quando você passar dessa barrinha, você é inteligente. Então você acumula uma inteligência, fica estável na inteligência. Quando você vai se tornar burro, quando outra coisa te influenciar e a qualidade da inteligência for uma qualidade que é um conceito, um conceito abstrato, for taxado como ineficaz e ele vai descender. Então você começa a ser burro, começa a ser inteligente, começa a ser burro, começa a ser inteligente. Então tem várias coisas, várias qualidades, vários conceitos que você pode criar um personagem lendo gráfico. com a leitura de gráficos, a criação de personagens, a criação de gráficos e a criação de personagens. Isso é interessantíssimo. É uma coisa que eu pensei, assim, que eu estava com vontade de falar e usando esses metáforos que eu usei, por exemplo, da filosofia, ou a metáfora do Covid, ou a metáfora da existência, ou do equilíbrio das coisas, e pensando nessa maneira quadridimensional de pensar em infinitos, infinitos fluxos, infinitas espirais, com infinitas ascensões e descendências que influenciam o todo e como se a realidade fosse constituída por essas infinitas espirais que dão a vazão final que é a realidade. E a realidade nada mais é do que o equilíbrio entre todas essas forças. Então, um personagem também é o equilíbrio entre todas as forças e as características dele despontam para cima ou para baixo, dependendo da característica que você está analisando, dependendo do conjunto de coisas que afetou e que afetam o personagem no momento. E que continua sustentando ou não essa característica. ou que conflita com ela e abaixa essa característica. Por exemplo, como eu falei, ele ser inteligente é uma característica que ele tem. Mas alguma coisa pode diminuir essa característica de ele ser uma pessoa tola e ter uma queda abrupta na sua inteligência e tomar uma ação muito, muito ruim dependendo da situação por causa da influência de uma outra força. Então, essa é a ideia, pessoas. O vídeo ficou bem bizarro, eu sei. É um vídeo extremamente fora da caixa. É um vídeo extremamente, enfim, um tanto quanto sei lá, pregando uma construção de personagens baseado em estatísticas, o que é divertido. Acho que esse é um vídeo para quem quer criar personagens que gosta de estatística e gosta de gráfico, gosta de análise de gráfico. sinto muito por usar os gráficos que eu estou usando do Covid aqui. É um pouco desrespeitoso. Mas a ideia é essa. A ideia é ter um exemplo de gráfico aqui. Eu tinha isso aqui na cabeça, eu olhei, eu estava analisando os gráficos, eu pensei em como criar personagens a partir de gráficos, então foi uma inspiração de ponto, sabe? De ponto de fuga, quando você tem uma inspiração do nada. Então foi isso. Então, desculpa mesmo por usar os gráficos de morte e de óbitos do Covid e de explicar a realidade junto a esse tipo de situação. E gráficos realmente são lindos. Aqui você tem uma espiral, aqui você tem outra e aqui você tem a espiral somada, que é uma espiral com outras amplitudes e outros vales e essa espiral também está conectada a outras inúmeras espirais que definem as vales e as amplitudes dessa espiral e os pontos máximos e mínimos e é isso. as pessoas é lindo. É lindo no sentido de observação. Logicamente que isso aqui é a realidade e a realidade é trágica. Esse vídeo teve 25 minutos. Vou cortar aqui. Obrigado por me ouvirem e essa foi como criar personagens analisando planilhas. Ou como alocar personagens em planilhas e como fazer uma transposição de características de personagens para pensamento analítico. Um pensamento analítico matemático. E você pontuar números mesmo de literalmente marjar matematicamente a construção de um personagem. Eu acho que essa é a ideia do vídeo. É isso, pessoas. Até mais. Falouço. Falouço.